Eu não consigo entender o que foi que eu fiz Pra você não me querer Então, o que vou fazer se eu quis acertar? Me diz onde foi que eu irei Eu sei que existe um lugar pra gente se amar Mas você não quer me atender E eu não consigo falar Você nunca está porque quis me deixar Você não olha pra mim Você não liga mais pra mim Você não pensa mais em mim É o fim Eu sei Você não olha pra mim Você não liga mais pra mim Você não pensa mais em mim É o fim Eu não consigo entender Qual a explicação Pra você dizer Que não Talvez Alguém te encontrou Um antigo amor Quem sabe uma nova paixão Eu sei Eu sei que existe um lugar Pra gente se amar Mas você não quer me atender E eu não consigo falar Você nunca está porque quis me deixar Você nunca está porque quis me deixar Você não olha pra mim Você não liga mais pra mim Você não pensa mais em mim É o fim Eu sei Eu sei Você não olha pra mim Você não liga mais pra mim Você não liga mais pra mim Você não pensa mais em mim É o fim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que es Você nunca está Obrigado.